Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. Estão abertas as inscrições para o curso Identidade de Gênero, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a aplicabilidade do uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais, usuários do Poder Judiciário. São 100 vagas para magistrados, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados dos tribunais de todo o país. A capacitação será à distância, a carga horária é de 60 horas e o curso pode ser feito de acordo com a disponibilidade de tempo do aluno, desde que concluído até dezembro. As inscrições podem ser feitas durante todo o segundo semestre na página do CNJ, que são de graça. A Justiça do Distrito Federal condenou uma seguradora a indenizar um cliente por demora no atendimento. O consumidor acionou o seguro às 11h30 da noite, após encontrar o carro arrombado e sem as duas rodas. O reboque, que atendeu ao chamado, informou que não teria como transportar o veículo sem as rodas. E somente às 2h54 da manhã, a seguradora informou que não tinha outro reboque. E o carro foi retirado do local só às 11h da manhã do dia seguinte. Por falha na prestação do serviço, a Justiça condenou a seguradora a pagar indenização de R$ 2.500 por dano moral. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.